E aí, não tenho nada, não tenho nada 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 E aí, 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 não tenho nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero passar um bom tempo com você toda noite Porque quando eu te olho e toco que a la sua me sinto bem Give me your body, girl, cause I need it Only if you wanna, oh my god, I wanna mean it Girl, I let your ass Please give me if you wanna give your ass Oh, my lady Solo estou e eu, baby, só estou e eu Dame mais, dame mais Que eu quero more Jeremy, mami Don't worry, you got me Oh, my baby, boy, mami Don't worry, you got me No tenho nada, no tenho nada Estou buscando So, no tenho nada, no tenho nada Estou buscando Dímelo tú, dímelo tú Que lo que yo tengo So, dímelo tú, dímelo tú Que lo que yo tengo Yo no tengo nada Estou buscando So, no tengo nada, no tengo nada Estou buscando Dímelo tú Dímelo tú, dímelo tú Que lo que yo tengo Eh, so, no tengo nada So, no tengo nada, no tengo nada Estou buscando So, no tengo nada, no tengo nada Estou buscando Eh, eh, so, dímelo tú Que lo que yo tengo Eh, so, dímelo tú, tu Dímelo tu que é o que eu tenho Vem e vem Aqui é a Tuna Willie Tango Carlos X May Chris Dani Trey Lottie Nesman Dani Elz Queen Jessie Nani Kiss Young Kevin Kevin Tiger Boston Biggie Chamaquito What up Yeah bro Yeah, yeah, yeah